Opa! Os azuis da cor do céu Um beijo tão doce feito mel Tudo me faz lembrar você Quando sua amiga me falou Que você queria me conhecer O meu coração acelerou Sempre fui afim de você Menina tão linda Do meu amor só pra você Menina tão linda Só com você quero viver Menina tão linda Do meu amor só pra você Menina tão linda Só com você quero viver Quando sua amiga me falou Que você queria me conhecer O meu coração acelerou Sempre fui afim de você Menina tão linda Do meu amor só pra você Menina tão linda Menina tão linda Só com você quero viver Menina tão linda Do meu amor só pra você Menina tão linda Menina tão linda Só com você quero viver Menina tão linda Só com você quero viver Do meu amor só pra você Menina tão linda Menina tão linda Só com você quero viver Só com você quero viver Eu vou viver Com você